Olá, boa tarde pra você, Meidim Revista no Ar ao vivo pela TV Cultura do Amazonas. Entre os destaques de hoje você vai ver no esporte Manaus sedia o circuito brasileiro juvenil de tênis. E aí no Romantismo está no ar, 12 de junho, dia dos namorados, as dicas de como aprender a conviver com as diferenças, segredos de casais, eternos namorados, que conseguem manter a relação a dois harmoniosa e saudável. E quem canta para os namorados Meidim Revista de hoje são eles, semifinalistas da São Paulo Expo Samba 2013, os sambistas Júnior Rodrigues e Pedro Donádio. O céu me veio, mas nesse meu devaneio Vi o samba do lado de lá Andando desde cara com cartola Conversamos sob outrora Dos tempos de mocidade Foi quando convidou-me à sua escola Me aceitando sem demora Houve samba de verdade Tinha muitos bambas no salão Numa grande reunião Já tá louco A alfaiate Tinha não Apertou a minha mão Me prestou o violão Me deixou Bem à vontade Legal, já já eu quero saber todos os detalhes, hein? Canção Divino Porre concorrendo aí no evento nacional Mas a gente começa com notícia A Segurança Pública do Amazonas divulga um anuário estatístico Com indicadores de criminalidade em 2012 E dados preliminares já de 2013 O repórter Ademar Vieira tem as informações Oi Vivian A Secretaria de Segurança Pública registrou de janeiro a maio deste ano 282 homicídios na capital do estado Esse quantitativo é 32% menor do que o do mesmo período do ano passado Converso agora com o Secretário de Segurança Pública Coronel Roberto Vital Que vai nos dar mais informações Então, secretário, a que se deve essa redução? Nós devemos isso a um trabalho que vem sendo elaborado Através do programa Ronda no Bairro Através dos programas sociais Através daquilo que é uma política de governo A política do governo Omar Aziz Voltado para a área da segurança Chamando a atenção, como eu falei ainda há pouco Em se tratando do crime ser um fenômeno social Nós temos que buscar na sociedade Nos grupos acadêmicos Os conhecimentos necessários Para que esta violência que hoje ainda está se recrudescendo Nós possamos combatê-la sob todas as vertentes Sob a ótica antropológica Sob a ótica psicológica O comportamento humano Que a gente analisa muitas vezes Um ato de violência praticado De forma que chama a atenção De como ele é praticado O que está faltando Para que a gente possa, através desse estudo Levar para a nossa comunidade Essa solução Ou buscar essas soluções Para que a gente possa minimizar essa questão O governo investe muito também Na questão da educação Nós temos aí o centro de educação De tempo integrado Que é para retirar este jovem Que está na rua muitas vezes Vai pela manhã ou à tarde para o colégio De outro tempo ficar na rua Como eu costumo dizer Mente vazia é a oficina do diabo Nós temos que ocupá-lo Que é para poder então A partir daí Ele chegar em casa à noite Ter que se preocupar com o seu estudo E não estar aí sendo cooptado Por crime, por traficante, etc Então, isso eu estou citando apenas um exemplo A redução é graças a esse trabalho Do programa das nossas ações O Ronda no bairro Interagindo com a comunidade Buscando também esta proximidade Que é para poder dizer Estamos presentes Contem conosco E acreditem no trabalho Que o sistema de segurança pública Está apresentando A toda a nossa sociedade Obrigado, secretário Com você, Vivian Obrigada, Demar E a Fundação Paulo Feitosa de Tecnologia Vai realizar amanhã, quinta-feira O quarto Tech Talks Um evento com dezenas de mini-palestras Que além de trocar experiências Entre pesquisadores Tem revelado aí talentosos estudantes É aqui nas salas de desenvolvimento De projetos Que Ayrton Araújo De 21 anos Está trabalhando Desde o fim de 2012 Até agosto do ano passado Ayrton era apenas Um estudante curioso Que participou Da primeira edição Do Tech Talks Desde então Sua vida mudou Graças ao evento Ele foi descoberto E passou a integrar O quadro da Fundação Pretendo crescer Bastante profissionalmente Fazer bastante treinamento E me desenvolver aqui Tecnicamente Gestão de projetos Desenvolvimento Liderança de projetos Acho muito bacana A forma como se trabalha De acordo com o coordenador De projetos da Fundação Revelar Talentos Passou a ser a nova função Do Tech Talks O método ajuda A divulgar as inovações E com isso Estimula novos estudos E pesquisas Em diversos campos Da tecnologia Enquanto na faculdade As pessoas veem A parte teórica Os conceitos No caso de desenvolvimento De software Design, etc Essas coisas São muito importantes A indústria Ela já precisa De pessoas Que conseguem Usar esses conceitos Com as coisas Que estão acontecendo No mercado Entre os novos palestrantes Está Ricardo Bastos Que irá explicar As novas fronteiras Da tecnologia De computação Em nuvem Que deve dominar A informática Nos próximos anos Então se a gente Tem um smartphone Tem uma Usa rede social E-mail A gente já usa Um pouco dessa computação Então lá a gente Vai ver os conceitos Vai ver os tipos De serviços Que esse modelo Provei Os modelos De nuvem A nuvem privada A nuvem pública A nuvem híbrida Vamos ver todos Esses conceitos E ver como é que Eles se aplicam No nosso dia a dia O quarto Tech Talk Será realizado Nesta quinta-feira Às 18 horas No auditório Da Faculdade Marta Falcão E a entrada É gratuita Vamos falar de esporte Manalcedia O Circuito Brasileiro Juvenil de Tênis Atletas Dirigentes E patrocinadores Estão apostando No aperfeiçoamento E na revelação De novos talentos Da modalidade O tenista Pedro Henrique De 17 anos É o amazonense Que tem a melhor posição No ranking nacional Ele ocupa O 99º lugar E se prepara Para mais um Circuito Juvenil Da modalidade Eu vinha jogando No Cyborg Até São José Do Rio Preto E agora eu comecei A treinar Na quadra rápida Que é uma quadra Mais difícil De jogar Essa aqui Então Tive uma aparação boa Estou me adaptando bem Para chegar bem no torneio O Circuito Brasileiro Vai até domingo Na academia de tênis E envolve tenistas De 12 a 25 anos Em quadra rápida E de saibro A Federação Amazonense Está otimista Na participação Dos atletas locais Por conta dos investimentos Na qualificação profissional Atualmente Já melhorou bastante A própria Federação Amazonense Ano passado Trouxe um profissional De fora Para estar Capacitando Os nossos professores Muitos deles Também tem procurado Cursos com a própria CBT Para a Confederação Brasileira E a ideia É que Esses professores Eles sejam capacitados E possam estar passando Isso para os nossos atletas Este ano Vão ser distribuídos Prêmios de 3 mil A 5 mil reais Aos melhores colocados Na categoria De 18 a 25 anos No masculino e feminino Os jogos Ocorrem na academia De tênis Na ponta negra Durante todo o dia E veja a seguir O amor está no ar Achou que a gente Fosse passar batido Nesse 12 de junho Dia dos namorados Não mesmo No próximo bloco Você vai ver Como aprender a lidar Com as diferenças Os segredos Para quem está disposto A ter uma relação A dois Mais harmoniosa E saudável E quem canta Para os namorados No meio de revista de hoje É Júnior Rodrigues E Pedro Donádio Quem diria que aquele amor Clandestino Tinha um destino Traçado no meu coração Perdido nas fugas Do meu desatino Igual menino Tentei resistir A paixão Só que a vida Só que a vida Me deu um bote Perfeito Numa lambada De serpente Me laçou Fugia Mas contrariava Meu peito Não teve jeito O samba Nos abençoou Você que arrancou Todo espinho Tirou pedra Do caminho Quando o dia Escureceu O fruto Da paixão Eternizada A união Sacramentada O Criador Nos concedeu Pensei Que tinha amado No passado Confesso Tava enganado Hoje canto Pra dizer Que agora O coração Bate mais forte Deus me deu A grande sorte Ao me entregar Você Doze de junho Dia dos namorados E se tem uma coisa Que não é tão fácil assim É um relacionamento amoroso Tem lá seus altos e baixos As crises Pra aprender a lidar Com as diferenças E na reportagem Que você vai ver agora Nós vamos conhecer A parceria de Nelson E Neide Que podem ser considerados Exemplos de casal O que será, hein? Veja na reportagem Seja bem-vindo A nossa casa A nossa casa Está à disposição De vocês Pode até ser romance A moda antiga Mas cabe a dois jovens corações A responsabilidade De manter a harmonia Neste ninho de amor Quem vê a dona Neide Quem vê a dona Neide E seu Nelson Assim não imagina Que eles estão juntos Há tanto tempo O ex-lateral esquerdo Do São Raimundo O time do coração Se apaixonou Pela cozinheira De mão cheia Esses eternos namorados Já vivem Há 16 anos Como marido e mulher Porém nunca perderam O encanto Um pelo outro Como é que a gente faz Para chegar até aqui? É o respeito Ter respeito Um para o outro Maria Neide Silva E Nelson Alves Pontes Mais conhecidos Como dona Neide E seu Nelson Se conheceram Num famoso Bairro do São Raimundo O chamado Bairro dos Coroas Em 20 de novembro De 1997 Desde lá Os dois não se desgrudaram Mais E vivem Essa paixão Intensamente Comecei a me dedicar A vida Uma vida Que estava iniciando Naquele momento Ele está iniciando E quando a gente Começa a tomar Iniciativa De uma coisa A gente tem que pedir Muito a ele A Jesus Direcionamento Nas coisas São diversos momentos Registrados Em milhares de fotos Espalhadas pela casa As viagens Os momentos A dois E a família Constituída por oito Filhos Devotos de Nossa Senhora De Nazaré Dona Neide E seu Nelson Vão todos os anos Para a procissão Do sírio Em Belém Os dois Têm a fé Como grande aliada Dessa relação Nossa fé Torna o nosso relacionamento Mais sólido Mais firme Mais perfeito Fé que os ajudou A superar Uma difícil fase Quando seu Nelson Adoeceu E muitos Não acreditavam Na fidelidade E companheirismo De Dona Neide Ela provou Seu amor Com total cuidado Na recuperação Do companheiro No dia que ela foi Para o hospital Junto comigo Eu disse para ela Ela não era minha mulher Ela não era minha amante Ela era minha enfermeira Não permiti que ninguém cuidasse dele Só eu Nota-se que a receita certa Deste casal É a cumplicidade E já que é dia dos namorados Vale reforçar as promessas de amor Meu amor Eu te quero tanto Mas tanto que nada na minha vida Só a tua presença A tua presença para mim Foi a maior afinidade Que eu encontrei na minha vida Que a eternidade Vale o momento dos nossos carinhos Ambos arrasam na dança Na sala de casa Deixam-se levar Pelo som das trilhas sonoras Que embalam um eterno namoro E é claro Ao ritmo do bolero Olha que bonito hein Olha Hoje a gente agradece A dona Flor da Vila Que decorou nosso cenário Deixou nosso espaço Mais romântico Mandou rosas e flores Aqui pra gente Obrigada A dona Flor da Vila Dá pra mostrar Produção Vamos mostrar rapidinho A decoração da dona Flor da Vila Olha só que bonito E falando aí Em romantismo Neste dia dos namorados Muita gente quer saber Os segredos De uma relação duradoura Pois é E olha Em comum As pessoas normalmente Recorrem a livros E até a exemplos De casais Às vezes da família Que estão dando aí certo A gente convidou um casal Que é exemplo Pra muita gente Eles coordenam A regional Do movimento Famílias Novas Da Igreja Católica Na verdade O movimento Ecumênico Rogério Cunha Empresário E a Lurdinha Cunha Que é economista Estão aqui com a gente Obrigada por terem aceito Nosso convite Tudo bom? Tudo bem Vivian É uma alegria Prazer enorme pra gente Também Vocês estão casados Há 21 anos E a Lurdinha Já me falou Me adiantou um pouquinho Essa história difícil Do início do namoro Lurdinha Porque começou Com o namoro À distância Sempre Nós sempre namoramos Distante Eu morava em Belo Horizonte Ele morava no Rio E a gente se conheceu Em São Paulo Um final de semana E realmente Dois meses depois Ele foi a Belo Horizonte Dois meses depois